Estamos aqui hoje, aqui no Itamaraty, conversando um pouco sobre o relacionamento do Brasil nesse novo mundo e o papel da China, que é a minha área de estudos. Eu vejo aqui o que está acontecendo como uma grande oportunidade de repensar aquilo que nós viemos atuando na política externa. E no caso da China, em particular, a revolução que essa China apresenta hoje, sobretudo essa nova reforma, essa nova viravolta da China com relação à sua economia, à sua tentativa de entrar numa economia de inovação, abre certas possibilidades para o Brasil que nos faz pensar novamente como estamos inseridos nessa política internacional e de que maneira nós podemos nos engajar com a China. Acho que, não obstante a grande perplexidade sobre o papel da China e na competitividade da indústria brasileira, nós temos que olhar a coisa como possibilidades futuras, possibilidades de reorganizar a nossa relação de inserção internacional, que hoje se abre uma pequena janela de oportunidades que temos que conseguir enfrentar.